Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Meu ranking de shounen Lá do canal do Jumento Sauros, esse vídeo aí foi sugerido por um mito lá da Twitch, né? Ele me ajudou diretamente, se é que vocês não entendem E ele me doou aí porque ele queria que eu visse também esse vídeo, tá? E até também eu acho interessante pra ver também qual é a opinião do cara Em relação ao ranking dele de shounen, os animes shounens e tal Vamos ver se de repente vai bater com as minhas opiniões também Ele falou que é um cara, assim, que ele vai estar falando uma coisa bem direta mesmo De repente seja uma coisa que não vai agradar vocês, não vai me agradar Ou vai agradar e vai me agradar, enfim, vamos ver essa parada aí Ih, rapaz Vamos deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreva no canal, ative o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia E rei, tesapoderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade E continuem aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa Direto para o react, é claro Depois da vinheta que foi modificada aí por causa de vocês Novamente, teve gente que falou Que tava com saudade aí do blá 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 No negócio aí da vinheta Tá, então eu meio que fiz uma mistureba da vinheta antiga Com a vinheta nova e uma parte nova no final Que talvez vocês gostem, enfim É isso, bora ver aí essa parada aí, bora Alexandre Maria Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Alexandre Esteves Opa, meu xará Espontâneo, divertido Creio Mano, basicamente o Leo O Leo Gamer, vocês devem conhecer Quem acompanha aqui o canal conhece o Leo Ele fez um videozinho no canal dele Usando o Tier Maker Sabe aquele site de fazer tier listezinha? De Anime Shonen Literalmente categorizando Anime Shonen E ele fez tipo uma tagzinha Recomendando pessoas pra fazer também E ele me citou Então eu vou fazer Eu acho divertido esse tipo de coisa Inclusive, quero fazer mais aqui no canal Vai ser legal Eu acho que vai ser bacana Aquele video pra você Que coisa só mostra, sabe? Passar o tempo assim É divertido, bate-papo E a PC não vai parar de balançar Porque o ar-condicionado tá ligado Aqui embaixo nós temos O Ar-condicionado tá ligado A gente vai literalmente arrastar eles E colocar eles numa sequência Eu botei logo no B Muito bom, Alexandre Mas antes vamos estabelecer o critério Que eu vou fazer aqui É tier list de Anime Shonen Mas é Anime Shonen como Shonen Ou o fato de ser Shonen É só uma temática E eu boto o que eu mais gosto em cima O que eu menos gosto embaixo Tem diferença Porque, por exemplo Pra mim, Shingeki seria um Shonen lixo Pra mim, Shingeki não tem nada de Shonen, entendeu? Eu acho que faz mais sentido o segundo tema Ah, tá, eu entendi A gente mais gosto pra cima Que a gente menos gosto pra baixo E o fato de ser Shonen É só um temazinho Pra gente trabalhar em cima, certo? É esse critério que eu vou seguir Ok Vamos fazer a ordem que tá aqui Primeiro é Shingeki Ah, eu tô no S Tá presente, acabou o vídeo Beijão Eu sou um fanboy irrefreável De Shingeki no Kyojin Claro que ele vai tá no S E como eu disse antes Eu não vejo nada de Shonen e Shingeki Sinceramente Pra mim, esse anime só é Shonen Na demografia mesmo Na revista que ele é publicado Porque como gênero Shonen Eu já falei um vídeo sobre isso, né? Maneira essa parada aí Se você assiste aí No gênero Battle Shonen Pra mim, Shingeki não tem Absolutamente nada Eu acho que o único elemento Que ele compartilha com os outros É o fato de ser um protagonista Impulsivo e tal É só isso De resto, eu não vejo nada De elemento de Shonen Na narrativa de Shingeki no Kyojin Agora, próximo É Black Clover A gente já bota aqui Eu acho que qualquer um Que faz essa lista Vai botar Black Clover aqui embaixo Nossa Eu já falei isso num vídeo meu até Que eu acho absurdo Black Clover Sair nessa geração Ele não tenta inovar em nada Black Clover A não ser que ele mude muito depois E eu parei de ver Mas a princípio Ele é só um Shonenzão É o bruto O bruto do bruto do Shonenzão Não tem uma nuance diferente Uma parada legal Parece que foi feito por um computador Sabe? Deu vários anime Shonen Pra uma inteligência artificial E ela produziu Black Clover Não tem personalidade nenhuma Black Clover Meu Deus do céu Black Clover Ele falou, cara Cara, eu tenho que ser franco Black Clover Eu gostei de assistir Eu assisti Black Clover Só que Eu acho que o que eu parei Foi num episódio Cara, eu esqueci qual foi o episódio Que eu parei Mano, eu não lembro agora Se foi num 40 e pouco Eu não lembro agora Enfim, eu sei que eu dropei o anime Não por necessariamente Ele ser ruim Sei lá Eu simplesmente meio que desanimei De ficar vendo O anime Porque ele é muito clichê Clichê zaço Tipo aquele clichê escrachado Tá ligado? Ele é bom Ele é bom Realmente Mas Mas agora Botar ele lá no final Mano, não sei Cara Sei lá No máximo ali Eu colocaria num C Porque assim É divertido até É um pouco Até engraçado Algumas situações E tal Mas sei lá Cara Realmente Isso daqui que ele falou Faz sentido Meio que tem que Dar uma inovada Porque eu senti falta Disso aí no anime Se bem que eu não vi tudo Então eu não posso falar nada Eu acho Não, vou falar assim Tô falando Ah, vai merda É isso aí O próximo é A Uno Exorcist Eu não vou colocar Porque eu não assisti Inclusive é um dos Shonens Que é bem popular E eu não vi até hoje Isso daí eu também Nunca vi também Bleach Eu acho que eu coloco Um acima do Black Clover Porque por mais que ele seja um lixo Eu acho que ele tem mais identidade Do que o Black Clover Porque ele tem pelo menos Uma ideia bacana Sabe Uns personagens Até que legais Uma temática Gostosa Embora não bem aproveitada Então Bleach é ruimzão Mas não é do mesmo nível Black Clover Eu acho o Black Clover Pior mesmo Eu em relação A esse daí Que ele colocou Eu também dropei Eu só assisti A primeira temporada A primeira temporada Eu achei maneiro Mas eu não tive Também ânimo Pra assistir a segunda temporada Cara, eu sou muito estranho Às vezes o anime Ele não é ruim Mas ele Ao mesmo tempo Que o anime Ele não é ruim Ele não me animou A prosseguir A assisti-lo Tá ligado Então Sei lá, mano Eu acho que nesse caso Eu tenho que concordar Com ele também O próximo é Boruto Eu não assisti Boruto Também não assisti Eu vou achar um lixo Mas não assisti Então vou deixar de lado Dragon Ball Super Mesma coisa que o anterior Eu tenho certeza Que eu vou achar um lixo Mas eu não vi Então vou deixar de lado Peraí, vamos lá Já que ele não viu Eu vou falar Eu vi Eu vi Cheguei a fazer reaction No YouTube Quem assistiu Sabe aí como é que foi legal Pra caraca na época Embora eu meio que perdi um canal Por causa disso Mas enfim Mas Cara Assim Vamos lá Dragon Ball Super Tem seus pontos altos E seus pontos baixos Tem mais pontos baixos Infelizmente Do que pontos altos Né Só que Nos pontos Acaba compensando Os pontos altos Nesse sentido Caraca Eu diminuei agora Os pontos baixos São baixos Mais altos Do que o baixo O baixo ficou baixo Porque o baixo Meu Deus Eu diminuei pra caraca agora Não acho Os pontos altos De Dragon Ball Super São muito legais Como a saga lá Do Goku Black Eu achei maneiro Pra caraca A saga principalmente Do Torneio do Poder Eu achei muito massa Ficou muito maneiro ali Não todos os pontos Realmente Com a Ribriani ali Putz que paramba Meu Deus do céu Sai de mim Mas Depois que tirou essa praga Mano O restante ali Ficou muito maneiro Os outros personagens Eu achei muito maneiro Porque teve uma inclusão De vários personagens ali Eu achei muito interessante Bem da hora O gráfico Muitas das vezes ali Ficava assim Muito Brabo Assim Ficava bonito Mas Não era todos os momentos Infelizmente A gente via ali Muitas das vezes Aquele Aquele anime cagado Tipo Bota aí Uma criança de 10 anos Pra desenhar Alguns frames ali E é isso E vamos ganhar dinheiro Nessa merda Foi isso que eu senti Mas tinha momentos ali Que meu amigo Era muito bom Então Amo Dragon Ball Tá Gosto de todas as sagas De Dragon Ball Que eu vi Desde o clássico Até o Super Gosto Só que infelizmente Se for em relação Nesse caso Nesse caso aí Dragon Ball Z Eu colocaria no S Na moral Não Não Pera aí Dragon Ball Ah Mas sabe que Dragon Ball É só de porradaria Que não sei o que E não tem história Porra não tem história Vai vir lá assistir Então pra você E não tem história Pode não ter aquela história Profundidade Igual de Naruto Aquela coisa profunda Enfim Mas tem E eu gosto pra caraca Eu acho que dá pra Porradaria Foi muito maneiro Foi uma época Que eu assisti Dragon Ball Dragon Ball Z Principalmente da saga Do Frieza Até o O Majin Burke Meu Deus do céu Foi muito maneiro Eu assistia E comentava com os amigos Direto na época Cara Era muito brabo Eu colocaria no S Eu Alexandre Colocaria no S Eu Tão ruim também Então acho que Fica por aqui Acho que eu boto no C Eu sempre achei Como que o pior é verde O melhor é vermelho Não deve ser o contrário O S O bom é o verde E o pior é o vermelho Eu acho que eu vou até mudar aqui Pra ficar mais legal Ao invés de a gente só deixar S Ah Eu vou colocar Vou personalizar Vou botar o meu aqui Vou editar O literal shit Vai ser Jojo Esse aqui vai ser ruim O C vai ser Ok Ok Tipo Sem letra maiúscula Tipo Ok minúsculo Tem mais uma sensação de ok Não tem? De foda-se Então vou deixar assim Oxi O B vai ser bom O A vai ser ótimo E o S é Vai tomar no seu cu Eu sou a pessoa que define amor E intensidade com ofensas e palavrões Então é isso que eu faço Meu Deus É sério isso? Gente Vai tomar no Olha a língua Perfeito Vamos progredir O próximo é o defnote Eu acho o defnote bom Eu não acho o defnote ótimo Eu acho ele bom É o velho discurso Eu concordo com o argumento manjado De que foi bom pra caramba Na primeira metade Depois ficou ok E depois do 25 ficou ruim É nesse caso aí eu tenho que concordar com ele Porque foi bom até o 25 Depois que o L morreu Deu uma decaída Ele começou no vai tomar E foi pro bom Então nesse caso eu tenho que concordar Eu tô dentro dessa maioria Então eu vou botar assim Olha só Tá indo cada um em um Olha que interessante Até agora Porque é Fullmetal Alchemist A gente bota aí Vai tomar no seu cu Eu acho que Fullmetal Alchemist É um anime que eu menos preciso falar sobre Porque eu imagino que seja um anime Que mais é um senso comum Assim Com as pessoas Mais as pessoas se identificam Com amar Fullmetal Alchemist Eu acho que eu não preciso falar nada Muito bom Concordo Concordo nessa Então eu acho que a gente já pode passar Pra Fairy Tale Fairy Tale vai ser ruim Fairy Tale eu só assisti Um, dois, três, quatro Só um episódio E a pior coisa que já foi feita Tem umas musiquinhas legais Eu gosto da saga de Edlus Só um ponto Eu realmente gosto daquela saga Eu acho que é a única saga Que tem um pingo de trabalho De narrativa De história De incrível De Fairy Tale Teve um foreshadowing legal Pra chegar naquilo ali Trabalhou uns personagenzinhos Eu achei bacana a saga de Edlus E com algumas outras coisinhas legazinhas Eu acho que ele não é um horrível Então eu acho que ele Mais ou menos igual a Beat O próximo é Gintama O que eu faço com Gintama? Outro que eu não assisti ainda Episódio que é nota 9 E episódio que é nota 1 Porque tem arcos que são legais Tem episódios que são divertidos Só que Quando ele tenta ser shonenzão História Legal Ele é uma merda Eu acho que eu boto ele no volume Porque os episódios que são realmente Muito bons de Gintama Tipo nota 9 Eu acho que eu consigo contar Nos dedos Quantos episódios tem Realmente são que são notas 9 Agora tem muitos Que são nota 1 Sabe? Então por mais que ele tenha Esses extremos Eu acho que ele costuma Estar um pouco mais pra baixo Ainda mais considerando Nas últimas sagas Foram um lixo absurdo E mesmo nas temporadas Só de episódio engraçado Sem nenhum arco ruim Eu acho a maioria dos episódios Ok Então eu acho que ruim Fica melhor Embora eu ache Que a proposta de Gintama É mil vezes melhor Do que a de Fertile Blade Tem que dizer isso aqui Gintama tem personagens Muito bons pra comédia Tem um universo maravilhoso Pra comédia O problema realmente É que ele parou de fazer comédia E virou shonenzão porradeiro Ruim História Lixo Mal feita pra caralho As últimas temporadas Tá catastrófica Assim A história tá um lixo A direção tá horrível A produção tá horrível Nossa Quantos episódios tem Agora sim Podemos voltar Que nojo Tem só os episódios de comédia Eu botava no ok Mas vai ficando ruim Por causa disso Agora O próximo é Haikyuu Eu boto Haikyuu Oh Haikyuu Porque por mais que eu não goste dele Eu acho chato as partidas Já fiz um vídeo sobre Haikyuu Não vou me estender muito sobre isso Quem quiser ver Tá fechado Haikyuu não é um anime ruim Eu só realmente gostaria Que ele Trabalhasse mais os pontos E as partidas Sabe O texto De dentro da quadra Eu gostaria que fosse mais trabalhado O texto dos personagens É até bom O drama deles e tal Mas o texto da partida Porque como eu sempre falo Eu vou até meio bordão Haikyuu é bola pra lá e pra cá É cortada pra lá Defesa pra cá E eu acho que precisava De um pouco mais de texto E trabalho por trás De cada ponto Acho que seria mais interessante Mas Haikyuu não é ruim De maneira nenhuma Cara Tá Vamos lá Haikyuu Tu falou a questão aí Da partida do jogo Pô Tu tá querendo então Que seja tipo Um super campeões da vida Que os caras conversavam Mais do que jogavam bola Na hora do jogo lá Do bagulho Tá ligado Não entendam mal O que eu tô falando Tá Por favor Eu amei super campeões Cara É um anime antigo Que passava na época Eu gostava Amei Era um jogo de Era jogo de futebol Era a única coisa de futebol Que eu gostava de assistir Era esse anime Porque tirando isso Eu não gosto de futebol Caso ninguém saiba disso Eu não gosto de futebol Mas eu amei esse anime Cara Então Mas só que a parte Que eu achava Não ruim Mas eu achava engraçado É que tipo Os caras demoravam Pra caraca Pra tocar a bola Pro outro O cara tava aqui Eu tava aqui Com a bola aqui O cara tava do meu lado Ele passa a bola aí Eu falei Pô cara Pera aí rapidinho Deixa eu fazer um drible aqui Do Robinho Não sei o que Aquela parada toda aqui Falei Não cara Mas se você fizer isso Tu vai perder a bola Não mas eu vou conseguir fazer Não mas passa pra aí Que eu vou passar pro Ash Que eu vou passar pro Dragon Ball Que eu vou passar pro Blitz Que eu vou passar pra Punt Que parama Sei lá O episódio todo Só pra eles passarem A bola pro outro Pra conseguir fazer o gol Então Se tu tá falando Que é uma coisa Nesse nível Dos caras ficarem conversando Mais do que jogar Eu não concordo Né Eu particularmente Nessa parte aí Que eles Na parte que eles jogam Eu achei aquela parte ali Que eles conversam Sim conversam Claro Eles tem que se comunicar Um entre o outro Não tô falando que Tem que ficar mudo O tempo todo Só jogando bola pra lá E pra cá Até porque eu vou ler isso Né Mas Né Pô Querer mais diálogo Dentro do campo Pra mim Pra mim Eu Alexandre Foi satisfatório Haikyuu É um bom anime Beleza Mas eu não colocaria ele Na categoria bom Eu colocaria no Osmo Porque realmente Eu achei bem legal E eu cheguei a fazer Reaction também Com o pessoal aí Na época Infelizmente Eu não sei se O Facebook tirou É isso Eu boto ele no bom O próximo é Hunter Hunter Foda-se O próximo é Raikyuu Hunter Hunter Ele é shonenzão mesmo Hunter Hunter é muito bom Sobre esses outros Que eu coloquei No Rank S ali Cheguei aqui Eu não vejo nada de shonen Full Metal eu entendo Que é um shonen Mas eu acho bem mais Consciente do que a maioria Hunter Hunter Ele é shonenzão Shonenzão com todos os Clichês de shonenzão Concordo E é bom Hunter 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 melhor Do que a maioria Porque ele brinca com o shonen Ele se afunda completamente Dentro do clichê de shonenzão Justamente pra subverter O clichê de shonenzão Isso é o que eu acho Mais legal de Hunter Hunter E é o que mais fica acentuado Na melhor saga de Hunter Hunter Que pra mim É que o Merenci Bom, muita coisa Muito Melhor Melhor Com a estrutura que ele tem E o que ele faz com ela Sabe Ele tem a estrutura de shonenzão Protagonista ficando mais forte Superpoderes Gritar nome do poder Energia espiritual Ele tem todos os clichês de shonenzão E ele pega isso Mas é muito da hora Da maneira mais contraditória possível Fazendo altas críticas sociais Mexendo com temas maduros pra caramba Botando o mocinho no papel de vilão E etc Vocês sabem né Eu já fiquei uma hora Minha análise lá falando Nossa Vocês sabem muito bem Adorei esse anime Não assisti esse ainda Ok Eu gosto bastante anime de esporte E Radimino Ipo Tem umas paradas bem legais Mas no geral Eu acho que ele peca bastante E a maioria das lutas Do Radimino Ipo Sinceramente não me cativam Eu acho previsíveis pra caramba A única luta que eu acho Realmente muito boa Obrigado pelo spoiler Do Hulk Eu acho que é a luta favorita De todo mundo De Radimino Ipo Tem algumas outras que eu acho Boas também Mas a maioria eu acho Bom, não sei quem é Então não foi spoiler Então acho que fazendo uma média Eu deixei ele no ok Agora nós vamos pra Jojo Jojo Eu preciso falar Eu acho que não Ainda mais a parte 5 Nossa parte 5 é tão lixo Não cheguei a assistir a parte 5 Eu desgosto igual Da parte 5 e da parte 4 Mas pelo menos eu tenho que reconhecer Que a parte 4 é um vilão foda O final é interessante Não gosto muito Mas é interessante A parte 5 é só um lixo absurdo A produção é uma merda Na maioria do anime A direção é fraca também Na maioria do anime O final é um lixo O vilão é uma merda Os personagens ali A maioria do grupinho é uma merda Eu gosto do Mr. e do Bruno Mas é Jojo participa Cara, vamos lá Jojo Eu comecei assistindo Na época eu até cheguei a falar Da primeira temporada De Jojos Porque tinha gente que criticava A primeira temporada Porque achava que não tinha tentação E eu falei ali a minha opinião Acho que eu tenho até esse vídeo No YouTube Mas eu falei só da primeira temporada Eu assisti a primeira temporada Até Eu falo a primeira temporada Gente, fica assim Eu sei que esse negócio Eu particularmente Eu assisto esse negócio De parte 1, parte 2, parte 3 Parte não sei quanto Meio que me confunde Se eu não me engano A parte que eu assisti Foi até a parte do Dio Vou falar assim Porque eu vou assistir Qual é a parte Que ele já vai pro Beleléu Antes de ir pra parte 4 lá Que já é outro protagonista Até a parte do Dio Eu gostei para um caramba Eu cheguei a assistir A parte 4 Eu acho que é a parte 4 Não sei se eu tô falando certo Me corrijam depois Que é com o Giorno Giorno Eu acho que é assim o nome dele Eu tropei Eu não consegui continuar Também Aquela mesma história Dos outros animes Que eu falei aqui Anteriormente de Bleach O outro aqui Que eu falei Que eu esqueci agora Do Caraca Ah, vai merda Esqueci Que eu comecei a assistir Mas chegou um tempo Que me desanimou A continuar assistindo Foi o caso de Jojos Não estou dizendo Que a obra de Jojos É uma merda Eu não falo isso Até porque eu não assisti tudo Pra eu poder falar Que aquela obra É uma porcaria Eu tenho que assistir tudo Mas até onde eu assisti Eu gostei Para um caramba Tá Eu colocaria aí Na Na categoria Ok Eu colocaria Na categoria Ok Até onde eu assisti Que foi realmente Um ok Ok pro bom Tá ligado É aquela parada assim Na parte do deal Ali, mano Foi pro ótimo Quase que não vai tomar Enfim Você já sabe Mas depois Ele meio que diminuiu De novo Então Sei lá Eu colocaria Do ok pra cima Até a parte Que eu vi Só pra vocês entenderem O Jerone Kenshin Eu não assisti até hoje Vou ficar devendo Desculpa Ah, o Samurai X Que isso Você não viu Samurai X Meu Deus Se bem que eu não posso Falar isso Porque eu estou criticando Um cara Não ter assistido Samurai X Mas ele pode me criticar Por não ter assistido Gintama Os outros que ele falou Já assistiu Mas de qualquer forma Falando de Samurai X É muito bom também É um filme aí De Samurai e tal E o cara é muito brabo O anime é muito bom Não vou ficar falando Há muito tempo Pra não dar escolha Caso você não tenha visto Se bem que eu já dei escolha De várias coisas aqui Enfim Mas Nesse caso Eu colocaria aí Na categoria ótimo Tá Ele não é Vai tomar Você já sabe Mas Ele é muito bom É muito bom Acima do bom Então é ótimo Então Essa é a parada aí Kuroko Eu acho que eu vou deixar No bom também Kuroko Bem mais cativante Do que os outros De esporte Que apareciam até agora E Por mais que ele seja visto Como bobão Por ter Poderes Eu amo muito a forma Como Kuroko desenvolve As partidas As habilidades dos personagens Eu acho super interessantes Elas fazem sentido Eu não acho que o anime Ele precisa ser Ridiculamente Pé no chão Tudo que eu exijo dele É que ele tenha Um pingo de lógica Quando o anime Pega uma lógica E exagera ela Joga uma ficção Em cima dela Eu acho aceitável Porque teve uma lógica ali Teve uma parada Que conectou aquilo Com o senso comum Tudo que eu preciso É que tenha Uma ponte Entre a ficção exagerada Do anime E algo plausível De se entender E Kuroko faz isso Muito bem Um exemplo Pra ver se esclarece melhor Ah o Kuroko É invisível Nossa ninguém vê o Kuroko Porque o Kuroko Tem um passo especial dele Que ele só bate na bola E repassa ela direto Ele não segura a bola É como o olho do jogador Tá sempre na bola Ele passa direto E não dá atenção ao Kuroko Então ele passa Despercebido Sabe É óbvio que alguém Vai ver o Kuroko Mas teve uma conexão Que faz sentido Foi plausível E Kuroko é todo assim A maioria Eu creio que a maioria As habilidades de Kuroko São assim E eu sinceramente Não sei qual a dificuldade Que as pessoas têm Pra entender isso Quando eu falei de Haikyuu E comparei Kuroko Falei um pouco sobre isso As pessoas comentaram Nossa Kuroko não é poderzinho Não, o cara literalmente Fica invisível É prepotência a mim Dizer que essa pessoa Não entendeu o anime Não Acho que não Não é Então enfim Eu acho as habilidades De Kuroko bem legais As metáforas visuais São muito bacanas A sinergia Kuroko-Kagami É a melhor coisa do anime É maneiro mesmo Tem umas partidas Com umas sacadas muito legais Usando bem as habilidades Dos personagens em campo Eu gosto muito de animes de esporte Que eles saem um pouco do chão O suficiente pra criar Uns elementos diferentes Fictícios São elementos que criam Recursos bacanas Pra se trabalhar Durante a partida No texto da partida Pra que fique Narrativamente interessante Além disso A bola pra lá e pra cá Como eu acho de Haikyuu Mas não ao ponto De ser superpoderes Como Inazuma Eleven Sabe? Eu gosto dessa média Bom, vamos lá Bom, ele falou de Kuroko aí Bom, eu concordo com ele em partes Eu particularmente gosto muito Quando o anime Ele tem aqueles poderes especiais Eu sou assim Eu particularmente gosto Kuroko também Eu colocaria na categoria ótima Eu não colocaria no bom Porque realmente foi muito maneiro E ele é muito mais versátil Porque, cara Não dá pra comparar Vôlei com basquete O vôlei é realmente A bola pra lá e pra cá A defesa Pá e bum Beleza Ali no basquete Você já tem como fazer Vários passos ali Diferenciados E várias coisas ali Diferenciadas Então Os caras aumentaram Colocando os poderes especiais Como você falou E eu concordo E mano Pra mim isso foi excelente Outro anime também Que eu cheguei a reagir E infelizmente Esse daí Na época Quando eu fiz o react Eu coloquei no facebook O facebook Ele tirou todos Os episódios Que eu reagi Eu reagi a toda A temporada Do primeiro Da primeira temporada Da última temporada Eu reagi Eu reagi ao filme também Não sei se o filme Tá lá ainda Esse daí eu não lembro Mas infelizmente O facebook tirou Enfim Foi o único que eu sei Que ele tirou Mas cara Foi muito bom Na moral Eu particularmente Gostei demais de assistir E eu colocaria Na categoria ótima Próximo Agora nós temos Boku no Hero Academia Eu vou no bom também Eu acho que não preciso Falar muito Que eu fiz um vídeo inteiro Falando tudo que eu criei Boku no Hero Academia Ele é um shonenzão Porradeiro Só pra gente ver Luta e ação Com poderes mesmo Mas a estrutura Que ele criou Pra fazer isso É muito interessante Muito gostoso de ver A fórmula da história Consegue bastante Transformar os clichês Em virtude É muito bacana isso Então Boku no Hero Você já sabe Eu deixaria no ótimo também Mas enfim Agora nós temos Naruto Muito bom Eu também boto no bom Porque eu gosto muito Do Naruto clássico Eu acho o Naruto clássico Um shonen muito bom Eu acho que ele tem Uma estrutura maravilhosa Pra executar shonen Os personagens são legais A narrativa é interessante É simples Mas funcional pra caramba A história tava bem centrada Eu realmente gostava muito Do Naruto clássico Eu já reassisti Depois de um pouco mais velho E ainda achei bacana Pena que... O Shippuden tá ali embaixo A gente chega lá Agora nós temos Noragami Eu acho ele também bom Só que eu não tenho Deixa o Naruto no bom mesmo Sinceramente Porque eu não lembro quase nada Esse eu não lembro Eu lembro que eu assisti Eu achei ele bacana Achei ele bem legal Mas eu não lembro nada Sinceramente Eu vou ficar devendo isso pra vocês Eu não lembro O clássico que eu cheguei a assistir O clássico que eu cheguei a assistir todo Eu acho que eu assisti todo Não lembro não Na verdade eu não assisti ali todo não Acho que eu parei Depois que o Naruto e o Sasuke lutaram Eu fui achando que foi ficando fraco Debo dali pra lá Então a primeira... Essa parte do clássico Eu não assisti tudo Eu assisti até o Naruto vs Sasuke Tá? Que eu me lembro Isso daí eu me lembro Depois eu assisti o Shippuden O Shippuden eu também gostei Só que o que me fez dropar Shippuden Que eu também não assisti tudo São os feelings exageradamente grandes Mano Eu particularmente acho Tudo bem Ah cara Mas só que filler é importante Porque ele conecta a história Não sei o que tal Mas eu não gosto Eu particularmente acho Muito desnecessário Meio que sei lá Meio que... Tipo enrolando salsicha Tá ligado? Sei lá mano Eu não gostei Eu particularmente... Pô tinha um... Na época que eu tava assistindo Shippuden Ainda tava em lançamento Pra vocês terem noção Shippuden tava em lançamento na época Porque eu tava até trabalhando de telemarketing na época Então... Eu lembro que tinha um maluco lá Que ele gostava de assistir também Então eu meio que... A gente ficava debatendo sobre o anime Que a gente assistia e tal Só que porra... Aí tipo... Eu consegui assistir só até uma Dara chegar E largar o ass em todo mundo lá na guerra Depois disso veio Filha e filha e filha E porra... Na hora que eu chegava a outra semana Pô vamos ver o que aconteceu agora Filha Puta aí Beleza Aí chegou na outra semana Filha de novo Ah caraca Eu acho que a outra semana vai Chegou na outra semana Filha Ah pô parei Aí eu parei de assistir Entendeu? Então por isso que eu deixo também Naruto No bom Né Não vou dizer que foi ruim Pelo menos até as partes que eu assisti Foram muito boas Mas né Enfim Não passa disso Talvez um dia eu reassista E veja a segunda Vídeo de 19 minutos Vai ficar 30 minutos Eu achei ele bacana Então eu vou estar bom por causa disso Agora a Nanatsu no Taizai É outro que entra no nível Uma mate no Pausai Puta que pariu Como eu tava ansioso pra Nanatsu no Taizai Eu não sei da onde que eu tirei Que esse anime ia ser bom Antes de eu ver o Sismic Ele ia ser legal pra caralho O Shoniz é um da hora Mas não Não é É cara É triste Falho narrativamente Super besta Simples Não desenvolve Uma camada a mais de nada Uns personagens Tem uns que são divertidinhos Na maioria é super foda-se Liso Fora o negócio do Meliodas Assediando a Elisabeth O anime inteiro A coisa mais ridícula Problemática Antiética do mundo Vai tomar no seu cu Não é natural Fora assim O próximo Ai caraca Então Eu tenho que concordar com ele Em alguns pontos Principalmente na parte Do Meliodas Esse de Ana Elisabeth Embora a gente saiba A história deles Eles meio que Já são um casal Mas enfim Mas eu não colocaria No Jojo Categoria doida Que ele criou Não No máximo Eu colocaria No bom também Mas enfim Eu particularmente Acho o anime divertido Eu estou até acompanhando Inclusive eu nem assisti O episódio de ontem Mas enfim One Piece One Piece Eu não assisti tudo ainda Meu Deus do céu Quantos anos tem que não vi One Piece Lista de episódios de One Piece Senhoras e senhores Eu quero descobrir Onde que eu parei de ver One Piece Foi no 592 Assiste mais que eu ainda 2013 Abril de 2013 Foi a última vez que eu vi One Piece Tem exatamente 6 anos Que eu não assisto Absolutamente nada De One Piece Enfim Eu não vi nada Depois do 592 Estava no meio De Bank Hazard Então vou olhar só Daí pra trás Obviamente One Piece vai estrear Nossa categoria de ótimo One Piece pra mim É um anime tão único Ele consegue ser um shonenzão Cheio de bullshit Luta sem sentido Pra caralho Poder sem sentido Pra caralho Mas ele é narrativamente Tão interessante O universo é tão interessante E bem construído A quantidade de foreshadowing A quantidade Nossa cara É absurdo As nuances de tom Que o anime tem São muito bem controladas As partes de comédia As partes de desenvolvimento De personagem Não é muito profundo Mas também não é muito raso É bom pra um shonen As batalhas são legais O universo é o principal Pra mim O universo é uma coisa Mais bem construída De One Piece Meu Deus O One Piece Eu só assisti até o momento Já dropei de novo Mas eu vou tentar reassistir Eu tô vendo na Netflix Aí dublado Que eu gosto de dublar De uma maneira É o dublado da Netflix Até que tá maneira Eu assisti até o 72 Na verdade eu assisti o 72 Né Tem que partir pro 73 agora Que foi aquela parte dos gigantes lá Lutando um contra o outro Enfim Eu achei maneiro Até onde eu assisti Tá Eu colocaria no bom Não posso colocar no ótimo Porque né Eu ainda não conheço o anime todo Né Mas até onde eu assisti Eu achei bom Não achei ótimo Até porque eu não vi no todo Como Pô O cara já Em comparação a mim Já viu 600 e poucos episódios Eu só vi 72 episódios Então Enfim Até onde eu assisti Tá no bom Toei Eu boto ele como ótimo Com certeza Agora nós temos O One Punch Man O One Punch Man Não é Shonen O One Punch Man Não é Shonen Não Não é Shonen Nem em gênero Nem tipo Battle Shonen Não E nem em publicação Ele não é publicado Numa revista Shonen O One Punch Man Não é Shonen Eu acho que é Seinen Até Eu acho que o One Punch Man É até Seinen Não deveria estar aqui Essa lista eu vejo Que ela é bem Fechadinha Ela tem 300 milhões de Shonen Muito interessante Que não tem aqui Tem One Punch Man Que nem é Shonen Enfim Essa lista Ela é bem meh Eu acho Pela quantidade de títulos Que é disposto Pra gente colocar aqui Mas como foi essa lista Que desenvolveu A tagzinha de vídeo Vamos ficar com ela mesmo O One Punch Man Não é Shonen Não deveria estar aqui Mas eu vou colocar ele em bom Pronto Acho um One Punch Man divertido Embora se não tem Para ter sido triste O próximo é que até Eu colocaria ele Não vai tomar no Muito bom Eu acompanhava semanalmente Hitman Reborn Em 2008 Então Eu não lembro Absolutamente nada Eu acho que Coloco no ok Eu acho que Se eu reassistisse Hoje em dia Eu ia achar ruim Um monte de coisa Que eu achava boa Na época Mas eu acho Que eu ainda ia gostar Da atmosfera dele Ter uns personagens Legazinhos Eu acho que Eu boto ele em ok Realmente não tem Muito argumento Porque eu não lembro Mas eu acho Que fica em ok Naruto Shippuden Eu colocaria ele no ok Talvez no ruim Tem umas partes Que eu acho bem zoadinhas Eu acho que ele Decaiu demais Do Naruto clássico Mas por causa Da guerra do final Eu boto ele em Jojo Nossa Caraca Meu Naruto Shippuden É um exemplo De história Se perdendo Tanto que eu acho Que Darlene The Frank Se inspirou No Masashi Kishimoto Eu já não gostei De como Naruto Shippuden Começou a trabalhar Algumas coisas Pra mim Já foi exagerando demais O clássico tava bem Tava centrado Tava com controle Nossa Naruto Shippuden Já começou a se crachar Meio demais Já acho que foi Pra onde não deveria Mas ok A saga do Pain é ok Tem umas lutas ali Ok Agora A do Pain foi maneiro A guerra é tudo lixo Absurdo Eu não consigo subir mais Desculpa Aquilo é muito catastrófico Você não tá entendendo O manga perdeu o controle Tipo Genialmente perdeu Não tem Não tem caminhamento Não tem nada Eu ainda deixo no bom Eu não sabia mais o que ele tava fazendo Na guerra Eu não consigo ver Um mínimo esforço narrativo Sendo colocado naquilo Pra mim Aquilo matou tudo E faz ele ficar Junto com o Jojo Eu acho aquilo Inacreditável Não isso daí Se fosse pra poder avaliar A parte Do Dos filler Eu também colocaria no Jojo Enfim Vamos seguir Vamos lá Soul Eater Ah eu tenho uma história muito legal Com Soul Eater Não sei se eu já falei pra vocês Em algum momento Mas Soul Eater foi um dos primeiros Dez anime que eu assisti Fora da TV Claro Buscando pra ver mesmo E ele Foi meu primeiro favorito Depois de One Piece Ele tem um espaço muito especial No meu coração Eu já reassisti esse anime 700 vezes Puta que pariu Como Soul Eater Vamos botar aqui Do ladinho de One Piece Eu até hoje Não conheço Um anime mais estiloso Que Soul Eater De verdade cara Eu amo muito esse anime Não conheço Produção do filme Não conheço História divertida pra caralho Aquele tipo de anime Escrachadão Com suspensão de descrença alta Só pra ter uns bagulho Engraçado, divertido Esteticamente incrível Personagens sensacionais Nossa mano Eu acho que os animes Com a maior quantidade De personagem bom Sabe Com a maior quantidade De personagem que eu gosto Falo mano Qual o seu favorito Não sei todos Eu acho que são esses dois Inclusive que estão aqui É o One Piece E isso é o Wither Acho que são os únicos Dois animes Que se você perguntar Qual o seu personagem favorito Eu falo sim Agora nós temos Neverland Eu coloco aqui no bom Também Eu achei bem bacana Eu conheço esse também Neverland Muito tempo O maior problema que eu vejo no anime É o fato de eles serem crianças Embora algumas pessoas Achem plausível Tipo Ah mas eles são super inteligentes São criados de maneira específica Eu não consigo engolir criança De 12 anos de idade Bolando plano Desde os 6 Então Nossa Nossa Caralho Mas isso não estraga Isso é muito bom Esse é só o maior problema Que deu uma descidinha nele Eu acho ele bom Muito bom E o Yu Hakusho Eu acho ok Ih rapaz Vou me desescrever desse canal agora Gente tá Brincadeira Tá Bom Caraca Mano Tu colocou no ok Não Tá beleza Tudo bem Opinião é opinião Cada um tem a sua Igual a bunda Cada um dá se quiser Então é Isso ficou estranho Enfim Bom Mas na minha Na minha opinião Daí eu penso só no twist Que fica me perguntando Essas merda Eu acabo ficando Com o ambiente poluído Ó Vocês daí culpados da twist E o Yu Hakusho Cara Pra mim Marcou Como já falei várias vezes É o meu anime favorito Tá bom Não estou dizendo Que ele é realmente O melhor anime De todo o planeta Eu sei Eu tenho essa consciência Eu não sou fã Baitola Tá Eu gosto muito Por que que eu gosto muito E ele é meu favorito Não é só Por causa da história Eu gosto da história Obviamente O Yusuke Kira Mesh Pra mim É o melhor personagem Ali É porque Mano Ele é divertido É engraçado Obviamente Também é um dos mais fortes Ali Não vou dizer que é o mais forte Porque né Enfim Quem assistiu vai entender Mano Mas Yusuke Koshou Tá no meu coração Porque foi um dos primeiros animes Que eu assisti depois Acho que foi o segundo anime Se eu não me engano Que eu assisti na minha vida Né O primeiro foi Cavaleiros do Zodíaco Que eu também amo De paixão Mas Yusuke Koshou Foi o segundo anime Que eu assisti E acabou tomando um lugar Ali de Cavaleiros do Zodíaco Embora ele tenha Menos episódios Que Cavaleiros do Zodíaco Mano Mas eu gostei demais De Yusuke Koshou A história pra mim Foi muito envolvente Eu particularmente gostei muito Eu Alexandre Gostei As lutas também Eu achei muito da hora Também A saga lá Do torneio das trevas Versus Toguro Enfim Cara Eu achei muito maneiro A história Depois que eles foram Também Pra O outro torneio do poder No caso A outra Lá No inferno Por assim dizer Também eu achei muito da hora Teve momentos ali Que realmente Poderia ter desenvolvido Melhor a história Sim Porque se a gente for Comparar com o mangá Eu até cheguei a ver Um canal falando sobre isso Comparando o mangá De Yusuke Koshou Com o anime Realmente o anime Ele cortou muita coisa Que se não tivesse cortado Teria sido ainda mais interessante Teria deixado o anime Mais interessante Do que ele já era Tá E isso eu tenho que concordar Mas eu não colocaria ele No ok Tá Embora ele seja O meu anime favorito Falando de coração Eu não colocaria Ele também não vai tomar O que ele colocou aí Enfim Eu colocaria ele no ótimo Por quê? Porque eu tenho consciência De que ele não é O melhor anime Do mundo Ele não é Eu sei que ele não é Mas eu coloco ele no ótimo Pro vai tomar Entendeu? Enfim Porque ele me marcou A minha infância Ele marcou a minha juventude É um anime que eu parava Pra falar com os amigos No colégio ali Caraca tu viu aquela luta Não sei o que Caraca E era na época também Que eu gostava de desenhar Então eu gostava De desenhar muito Eu gostava de desenhar também Na época os carros do Zodíaco Depois veio Dragon Ball Comecei a desenhar Dragon Ball Então cara Foram animes que me marcaram Então é isso É um shoneizão Tá Na época de shoneizão De poder e luta e torneio E é isso Eu não vejo nenhuma essência a mais dele Pra mim Hunter x Hunter é indiscutivelmente O magno opus do Togashi Pra mim a maior importância de Jiu Hakusho Foi o Togashi se estabelecer Pra publicar Hunter x Hunter Sério Então eu não acho o anime ruim É divertido Mas ok É a sua opinião Com isso nós concluímos Esse aqui foi o meu resultado final Espero que você tenha gostado As minhas opiniões e tal Mesmo que vocês não concordem Se quiser inclusive deixar suas opiniões aí Vou deixar meu hit Vou deixar meu hit A gente pode conversar Eu acho bem divertido isso aqui É um vídeo fácil de fazer É só falar e editar Simples É um vídeo que pode ser produzido mais rápido E eu acho que é divertido É até honesto hein Divertido de ver assim espontâneo Eu vou tentar fazer mais vídeos Assim no Tier Maker Então é isso Obrigado a todo mundo que viu Obrigado Léo Por lembrar de mim No seu videozinho lá Quem quiser assistir o videozinho Que o Léo fez Que me recomendou nesse Vou deixar no cardzinho também Esse cardzinho tá cheio Tem uma porrada de vídeo Que eu tô falando aqui Assim que é bom Vocês vão vendo um monte de coisa Abre o outro lado Tá ligado Depois você assiste a porta Então valeu a todo mundo Eu tô gostando bastante De como os últimos vídeos Estão sendo recebidos Eu tô recebendo muito menos comentários Reclamando E falando que sua opinião é um lixo Muito mais gente discordando E conversando Isso é muito legal Isso é legal Isso é maneiro Então valeu a todo mundo Tá acompanhando Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje Até a próxima Beijão Valeu gente Valeu Quero mandar um salve Um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro Desse canal E tenha acesso A vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do agente negão Valeu Então só pra quebrar isso daí Que ele falou Eu vou botar um comentário Bem merda Bem infantil lá Porque você falou mal Do meu Yu Yu Hakusho Entendeu? Não, o que que é isso? Só foi boiola não Tá certo, tá certo Pode deixar essa pra ver Tem problema Bom gente Falando sério agora Gostei do vídeo dele Foi interessante Bom Foi muito maneiro aqui Falar de cada anime também Eu achei muito da hora Fazer isso Bom Eu até tava com a ideia De repente também Vai que Se vocês concordarem Talvez eu entrar nesse site aí Também fazer o meu ranking De shonen também Se vocês quiserem Talvez eu faça isso um dia Eu achei muito maneiro isso Tá E bom Mano As opiniões desse cara aí Eu tô falando agora Em relação ao Alexandre Aí do Jumento Saro O cara Ele é pica demais O cara Sabe dar uma opinião Muito bem construída Ele tem ali os pontos dele certinho É Bem liso Naquilo que ele fala Então mano Eu gostei pra caramba Tá Dessa opinião Que ele teve De todos os animes Embora Muitos ali Obviamente Eu não concordei 100% com ele Tá Mas eu achei muito da hora Muito bom esse vídeo dele Tá de parabéns aí Já tem um tempo Quando eu assisti um vídeo dele Infelizmente o pessoal parou de pedir Né Eu espero que Depois desse vídeo aqui Mais gente peçam aí Pra eu entender Que vocês querem realmente Que eu assista com vocês Tá Mas eu espero que vocês tenham curtido aí A minha opinião Tenham curtido o vídeo Que eu reagi As minhas reações também E tal Eu vou deixar o link dele Na descrição do vídeo Pra vocês ir lá Dar uma ajuda pro cara também E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Deixem nos comentários Outros vídeos desse canal Que eu acabei de assistir Ou de outros Beleza É isso Tá bom Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu Tchau, tchau